fala meus amigos e minhas amigas estamos aqui mais uma vez para fazer um vídeo react de uma intubação pediátrica é uma criança eu não vi esse vídeo tá eu só sei que tem um título intubação pediátrica eu vi assim cinco segundos do começo para saber se era um vídeo interessante e realmente é um vídeo interessante mas eu quero deixar claro aqui que por se tratar de uma criança né é um conteúdo mais delicado tá certo então se você se sensibiliza com pacientes assim provavelmente a criança vai chorar vai ser uma experiência às vezes pode ser pode ser chato né pode ser algo que não seja tão agradável assim e principalmente porque foi uma anestesia realizada em outro país eu acredito que seja na Índia e às vezes a cultura lá né a forma de tratamento é diferente eu pelo que eu vi aqui eu faço diferente a gente vai comentar sobre isso tá certo pelo que eu tô vendo vamos colocar na tela aí a criança ela tem uma patologia chamada lábio leporino geralmente essas intubações elas merecem mais cuidado porque há um defeito ali na via aérea superior principalmente no pálato né tem aquele cortezinho aqui às vezes né o nariz é diferente e pode ser que essas intubações tenham mais dificuldades então você tem que ir preparado então vamos lá eu vou dar o play aqui e à medida que for acontecendo como sempre né a gente vai fazendo críticas construtivas certo o grande objetivo desse vídeo é analisar fazer críticas construtivas sem denegrir a imagem de ninguém tá certo com todo o respeito aos nossos pacientes é eu deixo isso bem claro que às vezes eu posso fazer uma brincadeira ou outra mas é o grande propósito aqui é trazer informação trazer seriedade para os nossos colegas médicos então vamos lá chegou a mãe com a criancinha ela já não tá legal tá a criança ela já tá estressada você vê que ela tá sofrendo né é não foi legal essa abordagem já para começar se você vir aqui o lábiozinho dela o narizinho já mostra que tem a patologia do lábio leporino provavelmente ela vai fazer uma cirurgia plástica para corrigir né se esse problema aqui e quais são os comentários que eu faria né quanto mais tranquila a criança chega no centro cirúrgico melhor porque ela não vai chorar e as próprias lágrimas a própria o estímulo é da secreção ali na viéria superior pode ser ruim para fazer essa anestesia a criança ela comumente ela desenvolve algo chamado laringo espasmo e aí se a criança chega tranquila sem chorar é muito melhor porque tem menos chances de acontecer esse laringo espasmo ela foi trazida aqui totalmente acordada se você percebe que a criança ela vai se estressar né tem uma possibilidade de ela não entender também dependendo da idade dela a gente faz uma medicação lá no quarto que é uma medicação pré-anestésica que a gente fala é o dormonide ou midazolam então ela já chega mais sonolenta na sala da anestesia e consequentemente ela pode não se importar tanto né já tá com sono ali e só vai perceber que vai acontecer alguma coisa na hora que a gente vai fazer anestesia inalatória crianças a gente começa com anestesia inalatória você vê que a mãe tá bem aflita né a mãe tá bem preocupada tá sofrendo com a criança então não é não tá sendo experiência muito legal existem maneiras de fazer isso que são mais menos traumáticas né menos estressantes para a criança eu Thiago particularmente deixo a mãe entrar com a criança até a sala da anestesia então ela chegou tá chorando não tem jeito e aí coloca o anestesista vai colocar a máscara veja só ela tá chorando já tem lágrimas né olha só fazendo mais uma explicação aqui para as crianças nós temos duas opções para os adultos também iniciar a anestesia através da veia que seria uma indução a sedação venosa ou inalatória que é pela máscara nos adultos a maioria dos casos 99 por cento dos casos nós iniciamos pela veia porque porque o adulto ele deixa pegar a veia ele tem paciência ele aguenta a dor né não vai ser um desespero algumas pessoas têm mais sensibilidade mas na maioria das vezes é possível e é muito mais rápido através da veia quando você faz a injeção ali é anestesia inalatória também para os adultos é para começar a anestesia ela demora muito mais nas crianças como elas têm muita sensibilidade elas não colaboram às vezes não deixa você pegar a veia dela ela fica mexendo né ela tá no nível ali que ela não tá entendendo o que tá acontecendo então nós preferimos iniciar anestesia pela via inalatória colocamos essa máscara e através dessa máscara do circuito da anestesia é que vem o gás anestésico né na maioria das vezes é o servoflurano se você dá uma olhada aqui é amarelo né esse vaporizador então é servoflurano já colocou a máscara nela ela vai chorar não tem jeito mas isso vai fazer com que ela respire e o anestésico entre para o pulmão dela e ela vá diminuindo né vai cada vez mais sedando até que ela chegue em um grau de anestesia já colocaram a monitorização olha já tá bem já tá aprofundando a respiração ela fica um pouco superficial é normal ficar com esse padrão aqui respiratório nessa hora então vamos 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 entender o que aconteceu aqui em poucos segundos se você não percebeu a criança foi colocada aí na mesa e o anestesista rapidamente já colocou a máscara para ela respirar o gás servoflurano que é o anestésico inalatório ela não estava nem monitorizada e aí você pergunta caramba Tiago foi prudente fazer isso foi inteligente fazer isso eu considero que sim é neste momento que a criança tá super estressada ela tá no momento de desespero tá chorando tá uma angústia né todo mundo tá tá estressado também né todo mundo da equipe fica preocupado com a criança porque ela tá sofrendo tudo ali né é como se fosse uma agressão então às vezes eu faço isso também eu já faço anestesia inalatória do começo para fazer a criança dormir o mais rápido possível para ela entrar em grau anestésico mais rápido possível para tranquilizar a criança e o ambiente inteiro e aí a gente já coloca o oxímetro de pulso já para ver como é que tá a saturação e a frequência cardíaca e depois vamos colocando o manguito os eletrodos né do cardioscópio estão sendo colocados aqui é comigo eu permito que a mãe entre na sala da cirurgia junto da criança e aí é comumente a criança não está chorando nesse momento e antes eu converso com a mãe falo ó senhora é o seguinte quando chegar lá na hora da anestesia né nós iremos colocar uma máscara para o seu filho respirar certo e aí nós temos duas possibilidades a gente vai fazer toda uma brincadeira lá né eu costumo brincar que vem um cheirinho diferente de frutas né se a criança entende óbvio e aí pode acontecer da criança entrar na brincadeira e ela vai dormir respirando aquele ar bem tranquila sossegada sem nenhum estresse é uma opção já a segunda opção é se ela começar a ficar resistente a essa máscara ou seja quer tirar com a mão ela não deixa né vira o rosto e tal e aí eu falo para mãe se isso acontecer nós vamos ter que segurar as mãozinhas do seu filho ou da sua filha e a cabecinha também combinado e aí já fica algo mais alinhado né com os pais porque eu já vi quando eu era residente eu via muito isso acontecer é isso não era conversado e aí quando chegava na hora da anestesia de colocar a máscara que é uma coisa que a criança às vezes ela não tá acostumada né se ela não tá acostumada a fazer inalação nebulização ela não vai entender muito bem o que aquela máscara ali no rosto dela apertando e a criança fica tirando né não não às vezes não fala né vira o rosto e tal e fica não vamos fica aquela você fica querendo colocar a máscara mas a criança não deixa a mãe tá ali né tá meio aflita meio aflita então essa conversa é fundamental para que fiquem alinhados que caso a criança não deixe que foi o que aconteceu aqui as pessoas terão que segurar ela e a gente vai fazer ela dormir o mais rápido possível então vamos lá ela já entrou no padrão de anestesia essa respiração é normal fica mais rápida mais superficial estamos escutando o oxímetro de pulso a frequência das crianças é mais alta tá em 130 140 batimentos por minuto e ela tá bem bem profunda o que é que vão fazer agora provavelmente já jogaram as seringas aqui ela já tava com acesso não acredito não fez muito sentido para mim isso tá porque assim se ela tivesse chegado aqui com sem esse acesso no pezinho o pé dela tá com a veia funcionada eu e eu e o Thiago particularmente iria utilizar essa veia para ser mais rápido mas o colega preferiu ir pela inalatória tudo bem é é uma possibilidade também são caminhos diferentes para trazer um resultado parecido é tá aqui já aula toda monitorizada aqui é uma placa do bisturi vou colocar a plaquinha do bisturi nela por causa da cirurgia acredito que as assistentes aqui do meu colega anestesista já devem ter feito é aquelas seringas que ele que ele jogou lá tá é eu não sei o que é que foi não deu nem para ver mas acredito que tenha sido um opióide e um bloqueador neuromuscular acredito certo vamos ver agora se você observar bem passaram aqui para ele um um laringoscópio e é um laringoscópio curvo olha só é uma lâmina de macintosh e na medicina existem alguns dogmas aí né que nós precisamos quebrar é você pode me perguntar Tiago está errado fazer a intubação orotraqueal de uma criança com a lâmina curva não está errado está errado fazer intubação orotraqueal de um adulto com a lâmina reta também não está errado nós precisamos apenas de um instrumento para auxiliar a visualização ali da traqueia e fazer intubação orotraqueal existem estudos que comparam lâmina curva em criança lâmina curva em adulto lâmina reta em criança e lâmina reta em adulto pelos estudos e tem um estudo que fala isso ele fala que a melhor visualização visualização nas crianças é lâmina reta mas a lâmina curva também dá visualizações boas e no adulto mesma coisa no adulto a melhor visualização é lâmina curva mas a lâmina reta também pode ser utilizada e também vai dar uma visualização legal então não não tenhamos preconceitos né não criança igual a lâmina reta se você tem mais habilidade com a curva como deve ser o caso aqui do nosso colega não tem problema nenhum lá foi ele fez a laringoscopia nesse caso aqui na sedação né eu falei que era provavelmente ele deve ter feito um opióide que é o fentanil mais um bloqueador neuromuscular porque o papel do hipnótico foi feito pelo servoflurano que seria o propofol midazolam etomidato o servoflurano fez esse papel aí já já tá passando o tubo passou o tubo foi bem eficiente foi bem rápido a criança não mexeu provavelmente ela tá bloqueada sim insuflaram o cuff às vezes quando insufa o cuff é um estímulo traqueal e a criança se mexe se ela não tiver bem bloqueada ele tá regulando ali o vaporizador provavelmente baixando as concentrações de servoflurano nós começamos em concentrações altas de servoflurano para iniciar a anestesia de uma forma rápida né e depois para a manutenção dessa anestesia nós baixamos já fixaram ali o tubo orotraqueal é um tubo orotraqueal que ele tem uma certa curvatura aqui na parte do meio para que saia para baixo acredito eu acho que agora ele vai dar uma aspirada ou vai dar uma limpada ali na na região da faringe da paciente colocou uma gaze sob visualização direta colocando a gaze né vai fazer uma higienização ali da região deve ter sangrado um pouquinho às vezes acontece colocaram uma proteção no olho da criança é essa proteção aí que colocaram é controversa tá não há nenhum estudo que mostre que é super vantajoso e estatisticamente diminui a incidência de lesões da córnea estão virando ela o que é que estão fazendo aí estão mexendo alguma coisa saiu ó eu já percebi que saiu o oxímetro de pulso parou o barulhinho do oxímetro aquele barulho do aquele som né da frequência cardíaca ele tem que estar direto eu sempre estou de olho nisso alguém deve ter mexido ali e saiu estou ajeitando ela né estão preparando tirando a roupinha ali a veia então a criança está entubada ela está com a veia já funcionada está com a fraldinha ainda ó voltou o oxímetro alguém recolocou foi o próprio anestesista que foi lá e colocou super importante isso aí que estão fazendo as crianças elas são muito sensíveis a perda de calor elas perdem calor muito mais fácil para o meio ambiente porque elas têm um tamanho uma área de superfície corporal muito alta em relação a massa que elas têm então é muito mais fácil que elas percam calor e nós precisamos ficar muito atentos a impedir essa perca de calor e eles colocaram aí um lençol existem mantas térmicas né que fazem o fluxo de um ar aquecido também que são muito boas elas são um dos mecanismos acho que é o mecanismo mais eficiente para aquecer um paciente é a manta térmica nos adultos também devemos nos preocupar com a perda de calor é super importante isso é um refinamento bem interessante que você pode levar desse vídeo aqui maravilha estão fixando né agora é mais a parte de arrumar o paciente colocaram um coxinho aí escapular para ficar melhor para cirurgia né e esse tipo de anestesia é uma anestesia que o anestesista ele não tem acesso ao tubo porque quem vai ficar aí nessa posição que o anestesista está são os cirurgiões então você tem que deixar essa região aí da face muito bem protegida os olhos bem protegidos o tubo bem fixado porque pode acontecer de alguém mexer né apertar o olhinho da criança é ficar ali com o cotovelo em cima então é algo que você tem que ter um extremo cuidado aqui nessa nessa hora de preparar essa região né deixar tudo bem ajustado os olhos protegidos tubo fixo e aí você sai da parte da cabeça do paciente e fica ali na na área que o anestesista fica e quem entra aí serão os cirurgiões maravilha é isso meus amigos e minhas amigas espero que você tenha gostado desse vídeo se você aprendeu algo com este vídeo se você tirou lições interessantes né algum aprendizado aí como forma de gratidão peço que deixe o seu like para que ajude esse vídeo a se perpetuar aqui pelo YouTube para que outros colegas também tenham acesso e consigam entender melhor o que se passa aí durante uma anestesia como essa né o manejo da viéria pediátrica também é super importante que nós que nós tenhamos mais consciência e discutimos né é muito bom discutir esses casos de uma forma que é um caso real fazer críticas construtivas e também analisar o que é feito com os pacientes fechado é isso aí um grande abraço do seu amigo Thiago e até o próximo tchau Música Música